Fode piranha Fode piranha Ela é gostosa e pro jaca vai sentar Pro jaca vai sentar Jacaré, jacaré Fode piranha Fode piranha Ela é gostosa e pro jaca vai sentar Pro jaca vai sentar Fode piranha Fode piranha Ela é gostosa e pro jaca vai sentar Pro jaca vai sentar Se você fica cansante Se você fica cansada Você desce para um pouco Vai gostosinha, gosterequinha Vem gostosinha, gostereca O touro vai gostar A tropa vai gostar A tropa vai gostar Não vai patrocinar Tô pra te ver sentar Só por cê tá na canha É o jacaré, jacaré Fode piranha Fode piranha Ela é gostosa e pro jaca vai sentar Ela é gostosa e pro jaca vai sentar Se você fica cansante Se você fica cansada Você desce para um pouco Vai gostosinha, gosterequinha Vem gostosinha, gostereca O touro vai gostar A tropa vai gostar A tropa vai gostar Mas vai patrocinar Tô pra te ver sentar A buceta na canha Líder gaspar ó And ela é gostosa e pro janta Obrigado.